Música Percussão aqui na primeira noite branca de Brejo Cruz, né? E viemos dar total cobertura pro meu é babado! Então se liga aí nessa grande cobertura que hoje terá Janine Alencar, Valquíria Santos, Jay Kevin e Tony Farra Já está começando a chegar os convidados e as pessoas que vêm pra assistir a festa Mais uma noite branca, meu querido Janine Alencar Esse cantor maravilhoso Boa noite Janine, noite branca mais uma vez, né? Agora na Paraíba Coisa boa, coisa boa Esse projeto que foi idealizado através da noite branca de Caicó, por sinal E inclusive você falou, o rei da noite branca Estão idealizando em outros lugares também, né? Estou muito feliz com essa oportunidade de estar aqui Esplandindo esse evento que é muito bonito Assim, é um evento top E já está chegando a Paraíba E eu estou fazendo parte dessa nova formação em Brejo, né? A galera apostou e realmente o evento virou de fato E agora a gente vai fazer a festa, né? Vamos que vamos! Música Então, na verdade, Janine está com um novo formato de show Inclusive as pessoas me perguntaram na rede social Porque eu abri alguns shows atrás, eu abri sem a sanfona Pôs, cadê a sanfona e tal? Mas é uma nova formação, uma nova idealização de projeto Inclusive um novo quadro, né? A gente tem uma chamada dose do desapego Porque aí eu falo alguma frase de volta por cima De autoestima A menina toma uma dose Eu, o menino toma uma dose Dizendo que desapegou Do fim de relacionamento Tem a parte que eu toco só a Janine e a sanfona Então a gente está começando a dar uma mudada no show Fazendo umas novas mudanças Que estão sendo agradáveis para a galera E essa é uma mudança que a gente vai fazer aqui também Na Noite Branca, né? Eu acho que foi isso Estamos aqui com o Diego Dutra Que é vereador da cidade Está também aqui apoiando, prestigiando o grande evento Diego, boa noite Primeiro evento Noite Branca E você dando esse apoio Boa noite aí para a TV Curção também Boa noite a todos da TV Curção Que nos abrilhantam Com a vossa presença aqui no evento Com certeza O final de ano de Brejo do Cruz é muito tradicional Não é de hoje, mas de muitos anos Talvez a época mais tradicional Que a gente recebe mais filhos e luxos Que moram em outras localidades para cá Pessoas de outras cidades, cidades vizinhas E a Noite Branca vem nesse primeiro ano Para se consolidar como uma festa de tradição Nesse fim de ano de Brejo do Cruz Estamos com ele, ó Esse garoto lindo DJ Kevin Que vem aí, ó Arrebentando já em todo o Nordeste, né? E aí Kevin, boa noite TV Curção E aí, o que é que Kevin traz hoje Para essa noite maravilhosa Aqui da primeira Noite Branca De Brejo do Cruz? Muita dança Muita música boa E muita energia positiva Para cima, para cima totalmente O que é que eu posso esperar? E não só eu Como todos os seus fãs Que já tem uma legião de fãs Kevin, todo mundo sabe Que ele dançava E agora é o DJ Que dança e arrebenta O que é que promete para 2019 O Kevin que é que está trazendo aí? Olha, tem muita surpresa Vindo por aí Ainda não pode ser dita, né? Mas tem muita surpresa Ainda vindo aí O idealizador do evento Da primeira Noite Branca Aqui em Brejo do Cruz E ele como é conhecido E querido aqui Victor Playboy E aí? Primeira Noite Branca De Brejo do Cruz Qual a expectativa que você traz Para esse grande evento Que você está trazendo para a cidade? A expectativa é, Welter Muita gente bonita se encontrando No final de ano E muita tradição Há mais de 100 anos Que existe esse final de ano De Brejo do Cruz E eu tive essa ideia Essa iniciativa Como eu já organizo As festas meio de rua Do dia 29 ao dia 31 Aí trouxe essa ideia De renovar mais ainda Inovar mais ainda No final de ano De Brejo do Cruz E estou criando Na Noite Branca Pela primeira vez Aqui em Brejo do Cruz Hoje O Cruz Ah, uma delícia estar aqui Música nova Músicas de ontem De hoje e de sempre Só coisa boa Sucesso Que com certeza A galera vai gostar De recordar Beijar na boca E dançar Muito Músicas de ontem Músicas de ontem Músicas de ontem Ele que já vem de outro evento Meu amigo Tony Farra E ainda com gostinho Nem nisso Só vai já raiar Mas ele vai amanhecer O dia com a galera Na Noite Branca Aqui de Brejo do Cruz Boa noite E aí? Bom dia já Bom dia Bom dia O que é que o público Está aí? Muita gente esperando O que é que espera Do Tony Farra? Bom dia gente Prazer imenso Estar aqui em Brejo do Cruz Mais uma vez Nessa noite tão especial Tão bacana Que é a Noite Branca Uma festa bacana De verdade O pessoal deve esperar Muita alegria Muita irreverência Muita pressão Que é o que o pessoal Sempre espera de mim Que o meu show É muito alegre Muito pra cima É muito prazer 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 É muito prazer